Tô de volta, mais informações pra vocês. Vamos direto agora para, novamente, o STF. Parece que não tem outra coisa, gente. Só dá o STF. Hoje é 16 de junho de 2020, na descrição do vídeo, vocês vão encontrar o link para esta matéria. Parece que o STF tá virado no trem agora. Parece que agora eles se revoltaram, né, e enfim, estão indo pra cima sem pena agora. Bom, vamos na matéria? Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, pertinção de notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária, se você curte, se você não gosta, se você trabalha, seja um apoiador, seja um colaborador. Lembrando, não esquece o sininho das notificações, dá uma olhadinha neles aí, vê se tá pra receber todas. Se não, coloca aí e vamos embora. Olha só isso daqui. PF faz novas buscas por ordem de Alexandre, deputado bolsonarista, entrar entre os alvos. Pois é, vamos lá. Eu fico me perguntando, gente, por que quando era o Glenn Greenwald, o Glenn Greenwald foi até blindado? Agora, por que os apoiadores de Bolsonaro só... Mas, vamos embora, né? A Polícia Federal cumpre nesta terça-feira, 16, mais 21 mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Entre os alvos estão o deputado bolsonarista Daniel Silveira e o blogueiro Alan dos Santos, né? A operação foi deflagrada no âmbito do inquérito sobre financiamento a grupos suspeitos por atos antidemocráticos. É a mesma investigação que levou a ativista Sarah Winter para a cadeia. Polícia Federal em meu apartamento. Estou, de fato, incomodando algumas esferas do velho poder. É, cada dia estarei mais firme nesta guerra. Afirmou Silveira em suas redes sociais. Segundo o APF, a operação investiga a origem de recursos e a estrutura de financiamento de grupos suspeitos da prática de atos contra a democracia. Eu fico me perguntando aqui, gente. O PT dá dinheiro para o pessoal ir lá e dizer Bolsonaro fora e um monte de coisa para fazer manifestações contra o presidente da república que foi eleito, preste atenção na diferença, eleito democraticamente. Coisa que não se pode falar do STF que foram colocados lá, né? Pelos colegas, enfim. E aí, ninguém se preocupa em investigar quem é que banca, quem é que paga, né? Da onde que vai o recurso para esse pessoal que anda queimando bandeira, soltando bomba. Ninguém preocupa saber nisso daí. Não tem problema. Agora, um ato contra o STF que não foi eleito pelo povo, que ultimamente não tem representado o povo, o povo não tem se sentido seguro com o STF. Aí não. Esse, nesse caso, é diferente. Aí, vamos investigar. São cumpridos 21 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão, Santa Catarina e no Distrito Federal. E aqui, deixa eu ver... Deixa eu ver, deixa eu ver... Bom, e aí finalizou a matéria, gente. Gente, é engraçado as ações do STF, cara. Eu não consigo entender... Eles falam em democracia, mas aquilo que representa a democracia do povo brasileiro, isso eles não defendem, que é o Planalto, o presidente da República. O presidente, essa semana, esse dia foi lá, o cara fez uma charge, colocou lá uma swastika, um negócio lá, um símbolo nazista lá, e juntou o Bolsonaro lá com esse negócio, associando o Bolsonaro com o nazismo. Eu queria ver se colocassem o Alexandre de... Ah, não. Bom, se fosse, no caso, quem fez, parece que foi o Porchat que fez, né? Que ele, enfim... É Porchat que fez, meu Deus? Bom, enfim, deixa eu ver lá quem for. Eu não tô lembrado agora quem foi. Falei Porchat, mas eu não tô lembrado o nome do jornalista agora. Eu tenho que ver a matéria depois pra... Eu vi a matéria mais cedo. E o camarada fez lá a papagaiada, fez lá a papagaiada lá, e a dispôs, né, saem se vitimizando. Agora, se fosse a foto do Alexandre de Moraes que estivesse lá, será que o STF teria visto da mesma maneira? Como ato democrático, liberdade de expressão? Né? Isso pra eles é liberdade de expressão. Agora, o povo dizer que não aceita as ações do STF, que são arbitrárias, né, com um inquérito inconstitucional, isso pra eles tá tranquilo, tá de boa, fica lá. Né? Você viu? Deputado Daniel... Gente, o cara é deputado. Tem prerrogativa, gente. Foro privilegiado. Mas vocês já prestaram atenção que o foro privilegiado, privilegiado, só funciona pra esquerda? O Glenn Greenwald é um... É um caso muito bem específico sobre isso. Né? Foro lá e... Protegeram o cara. Proibiram o cara de ser investigado, proibiram o cara de... O COAF de investigar o cara, proibiram a PF de investigar o cara, e depois é Bolsonaro que interfere na PF, né? Mas proibiram. Quem foi que fez isso? STF. E aí que fica a pergunta, por que que o foro privilegiado só existe pra quem é da esquerda? Você faz essa pergunta? Bom, gente, tô indo. Daniel Silveira. Um Daniel irrita um STF. Dois Daniel irritam, irritam, irritam muito mais. Eu errei a música. Fui.